Música Então gente, é muito vucu, vucu, pega, pega nessa tarde aqui na cidade de Sorriso, a polícia militar não para, veja só que mais um suspeito envolvido aí no homicídio, na tentativa de homicídio ocorrido ali às margens do Rio Lira e está sendo encaminhado nesse exato momento para o Corrozinho. Com esse camarada que está aí, foi encontrado todo esse material que nós estamos mostrando, inclusive com algumas granadas caseiras que já estavam prontas e outras sendo montadas para possivelmente ser utilizada no crime aqui na cidade de Sorriso. Com a prisão deste elemento, até o momento já são quatro presos e o detalhe, junto com ele também foi encontrado este revólver calibre .38 que não está descartada a possibilidade dessa arma ter sido utilizada aí na execução do cabeça. Agora a polícia trabalha para tentar prender o restante do bando. Participação direta no crime de homicídio, da tentativa de homicídio, ele relatou que ele ficou na segurança, ele que estava portando o revólver calibre .38 no momento do tribunal do crime e da execução. Então, quem foi executado, eles informam que foram executados utilizando a força física, mas a Politec, que vai fazer perícia para saber realmente como que foi a morte e como que foi a tentativa de homicídio contra as duas vítimas. Esse outro veículo também que está aqui no pátio da delegacia, esse gol de cor branca, também foi utilizado ativamente neste homicídio, nesta tentativa de homicídio. O detalhe é que através das conversas com os suspeitos e também com as vítimas que saíram ilesas dessas tentativas de homicídio, o número de participantes com relação à execução aumentou de seis para oito envolvidos. Após o levantamento de informações e ação imediata da força tática e do serviço de inteligência, então em entrevista com o suspeito e com as vítimas também, após essa diligência nós verificamos que está faltando quatro suspeitos ainda. Vamos continuar as diligências no dia de hoje, no dia dessa segunda-feira, para tentar localizar, prender e levar à justiça esses quatro criminosos que participaram desse homicídio e dessa tentativa de homicídio no Poção. Seriam oito então ao total? Isso mesmo. O tenente-coronel Jorge Almeida também fez questão de falar a respeito destes artefatos que nós estamos mostrando aí, uma espécie de granada craseira, feita com alguns acessórios de bicicletas e muita pólvora. É uma montagem caseira, a guarnição da força tática chegou até a residência, em entrevista com o suspeito ele disse que ele estava montando, fazendo a montagem, então três estavam prontas e tinha mais 15, são pedaleiras, utilizadas em bicicletas e que ele faz a montagem e com certeza é para ocasionar o terror. Com certeza, anteriormente, naquelas outras apreensões desse tipo de explosivo, nós detínhamos a informação que eles iriam utilizar nos homicídios que eles iriam realizar. Então, com certeza, eles estavam confeccionando esse material explosivo para o mesmo objetivo. A intenção é de colocar esses quatro que ainda estão na braquiária atrás das grades o mais rápido possível. As imagens são de Michel Molles e eu sou o Joca de Souza. O dia, a hora que o fato acontece, para a TV Cidade Verde.